Fala aí, Sucuri aqui, tamo aí de volta pra mais um episódio do Witcher 3, episódio 13. Aí, Gerardim tá de visão nova, hein? Aê, tirou onda, o que vocês acharam? Sucuri, eu não achei nada, eu quero ver gameplay. Vamos que vamos! O que está fazendo aqui, vagabundo? Como entrou? Não deixe ninguém entrar pela porta da frente, minha senhora. Juro pelo grande sol. Silêncio, eu cuido disto. Cale-se, senhor. Este, este é Frederic Francis de Bergerac, meu novo instrutor de esgrima, certo? Leve-o à sala de treinamento. Estarei com ele em breve. Mas, minha senhora, ele é um bruxo. Ele mesmo disse lá no portão. Capitão, você acredita mesmo que Rosa Varatr treinaria com qualquer um que se achasse Mestre Espada Shin? Não. Os Varatr exigem o melhor dos melhores. Portanto, contratem um bruxo. Leve-o à sala de treinamento agora. É isso aí, me leve lá, agora. Vai, besta, toma. Ai, Gerardinho tirou a onda com os cabelinhos, hein? Aê, mandou muito. É isso aí. Espero que se dê conta de onde se meteu. Sim, me dê conta. A senhorita Rosa tem um temperamento fervor, ela não tem misericórdia quando pega uma espada. Ai, tô nem aí. Vou ir pegando as coisas. Pegue uma de madeira e cuidado para não machucar a senhorita ou irritará o embaixador. Siga-me. Você é o meu novo instrutor? Ora, ora, ora. O papai realmente se dedicou dessa vez. Começamos com madeira. Devo ver como você luta. E aí, eu vou pegar uma espada. E então? Quanto tempo vai me fazer esperar? Pare de flores e lute! Eu tô lutando, mulher! Você tá tomando um cacete aí, tá mandando lutar, hein? Para dessa! Droga! Muito bem! Você é muito melhor que o anterior! Na verdade, não sou o seu instrutor de esgrima. É sério? Então quem é? E como diabos entrou? Manda real logo, né? Sou um bruxo. Estou procurando... Bruxo! Isso é ótimo! Sempre quis conhecer um bruxo. Que emocionante! É, o que tem de emocionante? Viver ao extremo, rastreando e enfrentando feras, viver sob as estrelas... Ah, deve ser maravilhoso! Hum... Tente lutar contra o Zéoglu com o excremento até o pescoço. Nada se compara. Entendo que não seja um dos melhores momentos. Espere, não queria me perguntar algo? Vim perguntar-lhe sobre o seu tutor de retórica, Dandelion. Tutor de retórica? Boa! Foi para isso que o papai o contratou. Mas não era bem isso que o bardo tinha em mente. Ele mais tocava a laúdia e cantava para nós. Acho que pensava estar nos cortejando. Ele não estava? Mas vocês tinham algum tipo de... relacionamento? Se você chama-me perseguir de relacionamento, mesmo assim, não havia nada entre nós. Parece que a minha irmã andou se divertindo às nossas custas. Mas chega de conversa. Levante-se e lute. Exijo uma revanche. Não é tarde. Não é tarde. Não é tarde. Por que se incomoda em ter duas espadas quando sequer pode manejar uma? Ora, se não é um instrutor, deveria sê-lo. Gostaria de me dar algumas aulas particulares? Não posso recusar uma oferta de uma dama. O que os dois pombinhos estão sussurrando aí? Você perguntou sobre o meu relacionamento com o Dandelion? Pois bem, aqui está a mente por trás do mal-entendido. Edna Varatre, a maior pregadora de peças ao norte e ao sul de Aruga. Espera um instante. Quer dizer que o Dandelion confundiu vocês duas? Às vezes, sim. Mas daí Rosa sempre o corrigia. Se você calasse a boca por um instante, querida irmã, eu poderia explicar. Edna mandou umas cartas de amor ao Dandelion. Ela zinou com o meu nome. Como ele é convencido, ele naturalmente caiu. Eu passei a ter que recusar os avanços do bardo velho. Rosa, eu tinha boas intenções. Você sabe disso. Achei que precisava de uma ajuda a dar o primeiro passo? Você ficava curada toda vez que ele cantava uma balada. Ele vai cantar no seu funeral se não parar com isso agora. Ui, calma, senhoritas. Acalmem-se, senhoritas. Nenhum poeta vale uma briga entre duas irmãs. Este em especial não vale mesmo. Escutem, só quero saber de uma coisa. Alguma de vocês viu o Dandelion recentemente? Edna pode ter visto ele. Eu certamente não vi. Minha cara irmã, eu nunca passaria tempo sozinha com um homem pelo qual você arde de paixão secretamente. Arder de paixão? Por alguém que constantemente elogia os talentos de outra mulher? Temo ter mais bom senso do que isso. Sobre quem o Dandelion cantava? Sabem algo dela? Acredito que seja uma poetisa ou trovadora. Muito habilidosa e excepcionalmente talentosa, é claro. Essa mulher, ela não é daqui, certo? Acho que lembro de ouvi-lo elogiando seu sotaque melódico de Kovir. Faz sentido. Ele se referia a ela como Kalioneta algumas vezes. Nomes bizarros são comuns em Kovir. Tenho que perguntar ao Zoltan sobre essa Kalioneta. Foi um prazer, mas tenho coisas a fazer. Foi extremamente agradável conhecê-lo. Volte novamente. Então, posso esperar por mais aulas no futuro? Ah, é claro. Muito convincente, hein, senhorita? Onde será que aprendeu isso? Diga quando e onde. Que tal aqui amanhã? A esta mesma hora? Averei, então. Até mais, mestre bruxo. Esse é Gerardinho. Galanteador. Aí, beleza. Estou de volta com meus paninhos. Beleza. Converse com o Zoltan. O que mais, então, hein? Que suéx? Braba. Bom, vou indo, então. Foi um prazer. Tchau pra vocês. Aí, ela falou da aula lá, né, mano? Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Vamos passar um tempo aqui. E vamos ver se vocês spawnam alguma missão dela? Vamos ver aqui em missões. Não, ainda não. Vamos falar com o Zoltan ali? Quem sabe não dá o tempo. Vamos ver se ficou alguma coisa no mapa ali. Pera aí, rapidinho. Não, beleza. Vamos lá. Vamos seguindo, então. Vou ir na canela aqui mesmo. Na canela aqui é mais... O que eu posso dizer? Mais responsivo os comandos. Pô, Cota trava muito, velho. Vocês estão ligados, né? Vamos, Cotiri. Estamos ligados, né? Já assistiu, já assistiu até no décimo terceiro episódio, Cotiri. Pô, cara. Décimo terceiro já, hein? Tá voando pra mim, mano. Tá voando. Eu gravei. Gravei dois do Days Gone aí já. Eu não tava mais aguentando. Jogo é bom, jogo é bom. Pode ser alguma coisa comigo mesmo. Acho que não fez muito meu perfil. Mas tem quem goste, tô ligado. Nada contra. Beleza? Cada um com a sua opinião aí. Não me julguem. Beleza. Vamos chegando aqui e conversar com o Zoltan. Aquele anãozinho lá. Aba, garai. Que vila você é? Que bagunça que você... Pô, sou do Jardim América. Zoltan! O que é isso? Ainda nem bebeu a nossa água? Passaram, safado. Agora repita. Discoitos crocantes. Cazdé do cara. Ah, está de volta. Conhece a Poppy? Ela deve começar a falar qualquer dia destes. Belo pássaro. Mas vamos ao assunto principal. Então, como foi? Descobriu algo? As mulheres da minha lista não veem o Dandelion há um tempo. Todas disseram que ele andava meio estranho. Também mencionaram que ele estava com outra. O problema é que a mulher misteriosa não estava na minha lista. Qual é a aparência dela? Dessa moça? Loira e de cover. É uma trovadora, o que parece. Ela se chama caloneta ou algo assim. Ah, assim é claro como de... É a Priscila. Sim. Só pode ser... Quem é essa, Priscila? Uma trovadora, como você disse. Anda bem popular recentemente. Imagine o Dandelion com peitos. É quase isso. Uma imagem interessante. Então, como o Dandelion conseguiu conhecer a sua versão feminina? Acho que ele se apaixonou. O que posso dizer? Talvez ele finalmente tenha conhecido o seu par. Ela é um par para ele mesmo. Talvez até mais. Ele está completamente apaixonado. Comendo na mão dela. Está bem. Acho que vamos ter que falar com ela. A Priscila trabalha com uma trupe de mímicos. Renard e os raposas. Quando estão na cidade, ela se apresenta à noite no Pescador Rei. Significa que fomos sentenciados a uma noite de poesia. Precisa reclamar? Isso será verdadeira poesia, Gerald. Você vai ver. Beleza, Zoltan. Fica aí com sua coruja. Eu vou lá. Vou encontrar o... É, vou encontrar você mesmo que está falando, né? Oh, meu Deus do céu. Vamos que vamos. Tem lavado seus cabelos recentemente? Sim, sim. Eu uso o palmo ali. Acho... Pelas tetas da aparição de Uno, você é mais um trapilho que eu. Ai, meu Deus. Esses diálogos desses NPCs. Mó viagem. Vocês viram a voz da mulher lá, mano? Parece aquela mulher do Calcitran D2, tá ligado? Parece que ia fartar, mano. Pô, aula de esgrima aqui, velho. Vamos lá dar aula de esgrima para a mulher, vai. Rapidinho, mano. Não posso, porque eu marquei o horário lá, né? Nada dói tanto para a nossa vida. Aula de esgrima para a nossa amiguinha. Securi. Você não vale nada, mano. Pô, mano, é o Gerardinho, cara. Eu estou só seguindo aqui o que os bagulhos estão mandando aqui, mano. Me preocupa que o Gerardinho é galanteador, né? Vamos lá, vamos lá. E eu acho que isso não vai ficar sem a hora de esgrima, não. Se liga. Aí, ô, carequinha. Saudações. Está aqui por alguma razão específica? Tenho encontro com a Rosa. Uma lição de esgrima. Geralt, derrive assim? A senhorita Rosa saiu para uma caminhada perto da ponte do templo, ela disse. Pediu para que se juntasse a ela. Acho que será uma lição interessante. Obrigado. Obrigado. Valeu, tá longinha, hein? Tem que chamar aqui o meu bó. Acabotou. Vamos que vamos. Ai, essa mulher está conseguindo intenção, hein, mano? Estou percebendo desde o início. Ai, ai. Dizem que dá para perceber pelo olhar, né? Vocês flagram isso? As vezes eu flagro. As vezes o meu golpe de vista me engana. Mas as vezes eu flagro. Sucuri, conta aí para nós. Aproveita o caminho aí. Conta aí para nós da sua vida amorosa. Ô, Manu, a minha vida amorosa é o seguinte. Minha vida amorosa é igual o meu iate. É isso aí. Eu não tenho iate. Vamos encontrar aqui nossa belíssima rosa rossita. Não, não. Quero não. Rosa, o que tu quer comigo? Onde tu tá, mulher? Ai, essa trilha sonora está sensacional. Meu Deus do céu. Geralt, aqui. Te vi, já te vi. Calma aí. O regimento de Nilfgaard sempre te acompanha em suas caminhadas? Sempre. Ordem do papai. É para sua proteção, Rosa querida. O povo daqui nos odeia. Por quê? O que eu fiz para eles? Mas já chega sobre isso. Soldado, pode ir embora. Mas Vossa Excelência, o embaixador Vahatri, disse que... E esta Excelência está te dizendo o contrário. Não o reconhece? Esse é o Geralt de Rivia. O melhor espadachim que o Norte já viu. Estou segura com ele. Agora marche. Depressa. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Isso aí, vai lá. Finalmente. Vamos, Geralt. Tem algo que eu quero te mostrar. É bom. Vamos lá. Não, não. E o treino? Nós devíamos treinar, não fazer uma caminhada. Isso é. Não sei, Geralt. Agora pare de ficar resmungando sobre isso. É isso, Geralt. Para de resmungar, Geralt. Vai lá. É isso. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma caminhadinha. Bora. Corre aí. Aqui. Sabe, eu pensei que em vez de treinar em um celeiro velho e úmido, podíamos nos mover ao ar livre. Um duelo e uma ponte, como nos romances. Agora saca a tua espada. Só estou com minhas espadas de aço e prata. Deveríamos lutar com espadas de treino. Deveríamos. Mas tu, mais do que qualquer um, deveria saber. É muito mais divertido fazer coisas que não se deve fazer. Mulher, não brinca, mulher. Mulher, mulher. Escuta, eu realmente prefiro não te machucar. Pare de ser condescendente comigo. Ou é tu quem vai se machucar. Agora, em guarda. Mulher, eu te avisei, mulher. Tu é doida, mulher. É gerardinha de rívia, mulher. Mulher, eu te avisei, mulher. Para, mulher. Mulher, para com isso, mulher. Sou desvairada. Para com isso, mulher. Eu avisei. Ai, ai, ai. Cega, eu desisto. Tudo bem com você? Sim. A única coisa que vai doer mesmo é meu orgulho. A propósito, como você se interessou em esgrima? Eu estava entediada. Não tenho amigos aqui. Papai não me dá muita liberdade. É banquete atrás de banquete, atrás de banquete. Eu detesto banquetes. Conversas chatas, comida terrível e cerveja fraca. Exatamente. Pelo menos com uma espada na mão, posso me divertir um pouco, sabe? Liberar um pouco de tensão. Tá bom. Tudo bem. E agora? Devemos voltar. Só me perdoe, Geralt. Eu sei que isso pode soar meio estranho, mas te importas em ficar de costas por um instante? Meu corpete saiu do lugar. Está me periscando terrivelmente. Eu entendo que uma mulher queira ficar bonita, mas lutar de corpete, ele te deixa mais lento. Rosa? Merda. Ela fugiu. Se alguma coisa acontecer com ela, a Varadri vai me matar. Preciso encontrá-la. Não pode estar longe. Estou de olho em você, Branco. Tá, pode olhar. O que você não ia foi, cara? Meio doida, né? Os sete gatos é por aqui. Ótimo. Garotas só querem se divertir. Que da hora. Eu e meu amigo podemos nos... Longe de casa, hein, docinho? E não dá pra saber se você vai voltar algum dia. Ela é filha do embaixador Varadri. Ela tem imunidade diplomática. Não entendo muito bem a merda que você está falando. Embora seja claro que você ama seus cavaleiros negros. Não é surpresa, Lucas. Bruxos são atraídos por monstros. É como as coisas são. Mas essa feirinha... Nós mesmos cuidamos, Dema. Acredito que você ofendeu a moça. Agora peça desculpas. Do jeito mais simpático que puder. Me... Me perdoe, minha senhora. Me... Me desculpe. Sua vez. Seja gentil como seu amigo. Curfe-se. E vá ser patriota em algum outro lugar. Lucas e Kobe. Irei lembrar desses nomes. E quando o imperador tomar Novigrad, eu irei encontrá-los e fazê-los pagar. Calma. No final, não te machucaram. Eles levantaram a mão contra mim. Isso é o suficiente para cortar essa mão fora. E você se pergunta por que os moradores locais odeiam Nilfgaard? Eu achei que tu fosses diferente dos outros nórdicos. que entendessem a nós e o nosso senso de justiça. Vejo que estava enganada. Você devia ir para casa agora. E pegue o caminho mais curto, não o pitoresco. Eu entendi. Adeus, Gerald. E boa sorte no caminho. Bom, beleza. Isso. Confesso que eu fiquei um pouco deixei para ser nada. Não é nada não. Vamos fazer aqui. Manos, vamos fazer isso aqui então. Vamos fazer outra. Vamos fazer. Manos, vamos fazer. Estava indo para lá. Manos, cheguei para o mal. Manos, t mechanismos e tao humano. Isso. Nossa! Você tentava achar que você fica passado. Você morrerá pelo que fez. É isso aí, campeado! Vambora, campeado. Para de travar. Pare de entrar na espada dele! Ah, a cabecinha ali está olhando. Maluco, essa aqui foi braba, hein? Olha lá, era partida no meio, velho. Vai, campeado, caga nele. Vou subir aqui. De agora em diante, a Sumat está sendo vigiado. Eu acho que a mulher lá não gostou, a Rosa não gostou que eu fui contra as leis. Ficou meio que ofendida e não quis nem azarar com o Gerardim. Como bosta que escorre para os escotos, o pior lixo escorre para a novidade. Vou aprender a lidar, vou aprender. Mais o quê? Beleza, vamos chegando aqui. Vai lá com os outros, hein? É isso. Ah, tá. Após anoitecer, tá bom. Ah! Que bagunça que você fez lá em Loquimuín. Vou fazer isso aqui então. Ah, já está aqui. Vamos procurar algum lugar para descansar a bunda. Deve começar em breve. O Cutelo aumentou os preços de novo. Ele até subornou a guarda pensuária para eles coletarem a tarifa de protetor no nome dele. Oax, oax, oax. Oax, oax, oax. Traça as minhas cicatrizes com teus dedos Para entrelaçar os nossos caminhos Abra as feridas que nunca fecham Até as suas tramas o destino formar O sol te afasta dos meus sonhos Amargando o meu doce dia Me enrolar nos teus cachos negros Cruz e nada No lilás desse teu olhar Pegadas de lobo na neve me guiam Levando até teu coração imóvel Fúria e tristeza Fúria e tristeza Cristalizadas Deixa os teus doces lábios aflamejar O sol te afasta dos meus sonhos Amargando o meu doce dia Me enrolar Me enrolar nos teus cachos negros E nada Dar no lilás Desse teu olhar Não sei se tu és o meu destino Ou se ao acaso o amor nos uniu Quando dei voz ao meu desejo Vieste a mim Vieste a mim Sem assim desejares tu O sol te afasta dos meus sonhos Amargando o meu doce dia Me enrolar nos teus cachos negros Queridos e nada Tá no lilás desse teu olhar O que é isso? Eu sei quem ele é. Foi ele que matou os rapazes taberianos no pomar branco. Silêncio, mulher. Viemos para ouvir música. Um assassino? Há uma guerra acontecendo. Alguns morrem. Ah, por favor, discutam isso em outro lugar. Disputas e brigas de novo? E me disseram que este era um estabelecimento decente. Se eu conheço Geralt, ele arriscou o pescoço para salvar a bunda de alguém. Salvar, você diz? Ele matou gente. Não deixe eles te provocarem. Lá está a porta. Resolvam lá fora. Vamos. Eu quero ouvir música. Música. Capital cultural do mundo, porra nenhuma. Oh, velha encardida. Eu salvei sua pele lá na treta. Uma agradecida. Permita-me as apresentações. É... Esta é Priscila, conhecida também como Caloneta. É tão talentosa quanto é bela. E este... É Geralt de Rivia, eu sei. O Dandelion falou muito sobre você. E eu o ouvi com respiração ofegante. Não se surpreenda. Afinal, duvido que poderia pensar num tema mais adequado para uma canção do que o amor de um bruxo por uma feiticeira. Ou deveria dizer, por feiticeiras. Parece que Dandelion foi meticuloso ao contar a minha história. Até nos detalhes particulares e insignificantes. Ele contou algo sobre ele próprio? Como para onde estaria indo? Esplêndido. Que engraçado. Sério? Então... Até mais. Aqui não. Venha comigo. Há um motivo para toda essa descrição? Há um ótimo motivo. Quando viu Dandelion pela última vez, ele me disse que estava planejando um assalto ao cofre de Sig Helven. Comigo, ovelhas. E não o vejo desde então. Deixe-me adivinhar. A tentativa de roubo fracassou? Bem, ele não está sendo levado por aí em uma carruagem com joias. Então, acho que sim. Perguntei por ele em toda parte, mas parece que um gato comeu a língua de toda a cidade. Descobri só que ele causou um escândalo na casa do filho da puta Junior. Então, os homens do filho da puta perseguiram por toda a cidade. Filho da puta Junior. Não me soa familiar. Maior cruzão de nove grade. Não literalmente, mas... Entendi. Você não é fã dele. Mas o que ele te fez? Que tal a toda a cidade? Ele é um dos quatro chefões que controlam o submundo da cidade. Os outros são Sig Helvan, Carlo Cutelo Varesse, e o rei dos mendigos. O safado. Pelo menos não enfureceu a igreja também. Não envolveu instituição venerável no meio de tudo. Senão estaríamos ferrados até... Droga. Espero que o Dandelion saia dessa convida. E inteiro. Sabe o que fazem com bardos? Quebram os dedos ou arrancam as línguas. Ou os dois. Relaxa. Eu tiro ele dessa. Tenho que falar com tal filho da puta antes. E com Sig Helvan. Sabe onde posso encontrá-los? Não sei quanto ao filho da puta, mas o Helvan tem uma casa de banho. Porém, tome cuidado. Ele é um sujeito perigoso. Eu também sou. Não duvido. Mas o Dandelion não o é. Eu lhe imploro que se apresse. E que me avise logo que descobrirá-lo. Beleza. Vamos atrás do filho da fruta. Ei. Não tenho mais nada pra fazer aqui. Vou voltar para o Alecrim. Tá, mano. Vai lá. Sai da minha frente. Oh, meu Deus do céu, viu? Zoltan. Foi bom falar com você, Zoltan. Te vejo mais tarde. Ô, Zoltan. Você tá no meio do caminho, Zoltan. Sai daí, Zoltan. Meu Deus do céu. O que você quer? Vamos à casa de banho lá falar com o Sig. Você quer me deixar bêbada, senhor? Vai, esse cara tá com segunda intenção pra deixar bêbada aí. Fique esperto. Meninas. Fiquem atentas, velho. Sejam sagaz. Sejam sagaz. Não se influenciem. Percebam que não pode se ver com os olhos. Fiquem ligeiras. Uh, tá aí embaixo. Vou usar um procuro aqui. Nossa, que pacuinho escurinho. É meio que nada. Vamos ver o que vai rolar aqui. Tem alguém aí? Abra a porta. Qual é o problema? A casa de banho está fechada. Preciso falar com o dono. Eu sei que ele está aqui. Eu não sei se importa, já que ele está muito ocupado. Diga a ele que Geralt de Rivia quer falar com ele. Não posso prometer que o seu Helven terá tempo de vê-lo. Quero apostar. Muito bem. Ia tentar. Agora que por favor. Seguir Helven o convida cordialmente a juntar-se a ele. Eu sou Rappen. O encontro é na casa de banhos. Passaremos pelo vestiário para que possa deixar as suas roupas. Vamos. Bora tio Chico. Pode se despir aqui. O seu equipamento ficará seguro. Vai lá em. Tô de olho em. Esplêndido. Sigue Helven. Aguarda na outra sala. Esplêndido. As ideias. Tu é, né? Ei, ô do cabelo branco. Que bonzinho, hein? Obrigado. Você também. Ai, ai. Isso aí. Já tá, né? Sucuri. Vai, mano. Ô, mano. Calma aí, velho. Deixa eu curtir o jogo. Ai, ai. Belíssimas mulheres. Olha lá. Aí. Que vida, hein? E o Júnior cortou a mão dele e mandou que enfiassem no cú do cadáver. Caramba. E então ele mandou o corpo de volta oferecendo um aperto de mãos pela paz. Com licença. 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 Vida a mansa, hein, tio? Não mais nada, né? Nós já falamos demais. Não tem ninguém melhor que eu. De Yaruga até as montanhas do dragão. Aham. Sim. Aham. 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 Sim. Sim. Ai, ai. Tu é, né, cara? Fala a verdade. Nada contra. Nada contra. Calma, Cutelo. O filho da puta Júnior é um homem morto. Vou mandar o meu escriba mandar um aviso. Você não tem um escriba. E nós vamos eliminar o Júnior quando e somente quando todos dissermos sim. Que diabos você o deixou entrar? Porque eu quero falar com ele. Este é Geralt de River. É bom vê-lo novamente. Como sempre estou por fora. Quem diabos é você? ignorar, Scar. Tenho algo a discutir com Dijkstra. Digo, Sigh Helven. Acho que pode esperar. Ah, é, provavelmente. Temos intrusos. Alguém entrou na casa de banho. Vários homens. De que porra ele tá falando? Vidente do caralho? Mas, noselos, por favor, não! Mas que merda. Eu sabia. Alguma arma escondida? Só algumas. A primeira luta com o meu pinto de fora. Ai, meu Deus do céu. Filho da puta, junho, manda-lhe pra vocês. Vocês nunca aprendem. Já era, babaca! Entendido? Precisamos de um vivo! A rainha Reddick lutou mais do que isso. Acho que toca! Bom trabalho, senhores. Sinto muito pelo acontecido. A minha segurança variou. Vou descobrir quem foi e por quem e como. Eles eram bandidos do filho da puta. A questão aqui é quem e como. Não comece outra vez. Especialmente não na frente de nosso convidado. Quem entrou logo antes de atacarem? Coincidência? Por que será que eu duvido? Vamos dar a ele uma chance de explicar. Estou procurando pelo filho da puta, júnior. Interessante. O que quer com ele? É pessoal. Geralt leva sua privacidade muito a sério. Especionar e segui-lo foi um pesadelo e tanto. Mesmo assim, ele foi bem mais confiante quando estava procurando por Mary Gould. Senhores, vocês estão malucos? Querem bater papo? O filho da puta quer nos pegar e ele vai conseguir no fim. Temos que matá-lo antes. Então, por favor, sentem-se aqui de molho, peidando e assistindo às bolhas enquanto eu mando os meus rapazes até os esconderijos do filho da puta. Eles vão fazer barulho e fazer o desgraçado se mostrar. E você, geriátrico, ou seja lá qual for o seu nome de merda, quer encontrar o filho da puta? Encontre-me primeiro. Alguma ideia sobre o paradeiro do Júlio? Agradeço por qualquer pista. Sigue. Vale a pena tentar. O Geralt tem um jeitinho para encontrar pessoas e ele é discreto, o que é uma virtude. Deixo com você, então. Eu... Verei você amanhã, Francis. Terminaremos a nossa conversa. Então, que tal nos vestirmos? Claro, claro. Então conversaremos. Em particular. Que confusão aquilo. Nunca achei que fosse ficar feliz em ver o homem responsável por eu tomar tantos banhos. Se você estiver um pouco mais limpo por causa disso, devo dizer que valeu a pena quebrar seu tornozelo. Não sarou direito. Dá pra acreditar? Preciso deixar imerso na água quente pelo menos seis vezes por dia agora. Senão, lateja como os sinos de Belcler ao amanhecer. Tive meus motivos. Sua perna estaria bem se você não tivesse se metido comigo. Entendi. Bom, juro que se pudesse voltar no tempo, faria as coisas de um jeito muito diferente em Thanet. Por exemplo, teria ordenado que meus homens te matassem em vez de te amarrar. Veja bem, Helwing. Não, Tikstra. Não estou com saco para os seus codinomes, senhas e afins. Estou aqui por motivos específicos. Se quiser ouvir, fique à vontade. Se não, prefiro que me poupe da sua sabedoria ou me bote para fora. Ah, que mal tem. Fale. Acha que o Cutelo vai encontrar o filho da puta? Talvez, talvez não. Mas ele vai queimar meia cidade tentando. E desperte-se. Deixe ele trabalhar sozinho, eu digo. Alguma ideia? O Junior tem áreas da cidade nas quais ele é forte. Invada-as e procure. Mas seja discreto. Nada de velocidade e fúria e ficar balançando seu pinto de aço por aí. Hum, faz sentido perguntar, eu suponho. O Junior pode estar se escondendo, mas ele vai ter que recolher dinheiro. Não pode se isolar. Apostas. Esse é o carro-chefe. O Junior controla o maior cassino da cidade. Nunca vou esquecer de quando o hierarca Emelfart causou de tudo por lá. O desgraçado apostou e perdeu seu anel de rubi. Também tem arena no interior da cidade. Um esquema de apostas que gera quase tanto quanto o cassino. Eles estão sempre procurando por alguém forte para contratar. Suponho que também possa procurar na casa do filho da puta, mas duvido que encontre lá. Talvez alguma pista, no entanto. Onde fica o cassino do Junior? Tieto das torres de guarda do templo. O filho da puta não tem nada a ver com o cassino oficialmente. Então, cuidado com o que diz. Tente não levantar suspeitas. A arena soa promissora. Onde fica? No esgoto sob dor a burco, mas vai ter que entrar pelos miúdos e aguentar o vedor de pobreza no caminho. O Junior gosta de uma boa luta. Aposto que ele faria qualquer coisa para ver um bruxo de verdade em ação. Você mencionou que o filho da puta tinha uma casa. Onde fica? É uma casa na Ilha do Tempo, logo depois da ponte. Não apostaria nada em encontrá-lo lá. O Junior não é tão idiota. Vou ver se encontro o filho da puta no cassino ou na arena. Poderia falar com o Cotelo também. Faça o que precisar, mas tome cuidado. O filho da puta está esperando pelo troco. Não tenho dúvida. Obrigado pela ajuda, Dijkstra. Vá, bruxo. E se não encontrar o desgraçado sumido, volte e fale comigo. Conheço-lhe bem. Posso descobrir algo. Olha, o Dandelion sumiu. Você tem alguma ideia do que pode ter acontecido com ele? A mesma coisa que acontece com todo mundo que pisa no calo do Junior. Ou seja? Ele está rodeado por virgens esplêndidas que ficam empanturrando de champanhe e folheados recheados com língua de roxinol. Ora, Geralt, o que você acha que aconteceu com ele? Imagino que ele esteja no fundo do ponta, amarrado com as cordas do próprio bandolim. Alaudi. Até onde sei. Ele pode estar apodrecendo lá embaixo com um maldito trombone. Você não tem nenhuma conta a acertar com o Dandelion, não é? Claro que tem. Sério. Sério mesmo. Dandelion publicou um soneto há pouco tempo. Na segunda estrofe, aquele merda usou discos emparelhados em vez de rima interna. Já deve imaginar como isso ofendeu o amante de poesia dentro de mim. Ele pagará. Eu estava falando sério. Eu também, ao dizer que tenho tempo nenhum para me preocupar com o seu namorado, Jigolô. Tenho meus próprios problemas. problemas com os quais talvez você possa me ajudar. E se o fizesse, talvez eu fique mais inclinado a ir atrás de Dandelion, determinar o que aconteceu. solta, solta, solta. Talvez eu possa ajudar. Do que você precisa? Prefiro mostrar que contar. Uma imagem vale mil palavras e toda essa baboseira. Ha! Está ciente que se dizer algo sobre o que vir aqui, ganhará um punhal enfiado nas costas, certo? Imaginei que fosse o caso. Excelente. Só mais um pedido. Ah, melhor falar sem papas na língua. Uma ordem. Só saque sua espada se eu mandar. Uma ordem. A CIDADE NO BRASIL Bom, beleza. Manos, vamos fazer o seguinte. Já deu um tempo bom pra esse episódio. Vou deixar a Gerardinha aqui. E no próximo a gente continua exatamente desse ponto aqui. Fechou? Então é isso. Até o próximo. Falou. Valeu. E no próximo a gente continua.